Para quem me conhece sabe que papinha é o do rádio, da TV, na rua, em casa. O povo não deveria ter vez e voz apenas no rádio. Eu acho que o povo deveria ter vez e voz onde chegar. Quem vai ouvir o programa Ovo no Rádio pode esperar a realidade dos fatos, dos casos que acontecem no nosso dia a dia. É para morrer, bandido, a pena justa seria a morte. Nunca vi direitos humanos ir na casa do cidadão de bem. Elogiar quem merece ser elogiado, vamos aplaudir sim, mas desceu o pau, desceu o cacete em quem merece, essa é a realidade. Chegar na 96 é um sonho para qualquer dialista. Fala galera, segunda-feira é dia 31, eu e você. Ovo no Rádio, na 96 FM. A gente vai pegar. 96! Ovo no Rádio, na 96 FM.